Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. E eu falei, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E mais um vídeo pra gente falar sobre o novo jogo. O que promete ser o revolucionário novo jogo de futebol que sairá em breve, FIFA 2K25. Porque os humores estão fortes para que isso está muito próximo de acontecer e hoje vem uma página gigantesca gringa confirmar essa informação, tá, galera? É que eu não sei se o vídeo vai sair no mesmo dia, tá, cara? Mas já estou adiantando os vídeos pra semana e, pelo menos hoje que eu estou gravando, dia 27 de maio, que acabou de sair há instantes. Informações sobre o novo jogo da 2K, que seria o novo FIFA, né, cara? Eu vou explicar tudo pra vocês aqui nesse vídeo. No final de semana eu soltei um vídeo sobre isso que foi muito bem, né, cara? E se você quer saber sobre tudo, sobre esse novo jogo que promete sair esse ano ainda, não esqueça de se inscrever aqui no canal porque eu estou trazendo a cobertura completa do lançamento dos novos jogos de futebol que vão sair em breve, como o próprio FIFA 2K25, sobre o IFC, sobre o eFootball e também o UFL. Todos eles você verá só aqui no canal, cara. Se você curte um jogo de futebol, quer ter acesso a todos os detalhes de todos os jogos de futebol, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá, cara? Deixa o like aí também, que ajuda demais na divulgação do vídeo. E como eu já adiantei pra vocês, se você quiser ver mais detalhes sobre esse novo jogo, dá uma olhada no vídeo que eu soltei no último final de semana, que eu falei um pouquinho melhor sobre a confirmação do próprio presidente da FIFA, sobre a produção já desse novo jogo, que inclusive já está a todo vapor. E hoje veio a confirmação, né, cara? Eu já tinha trazido pra vocês nos últimos vídeos, quem acompanha aqui o canal já sabe, mas tem um rumor muito forte, e não é de hoje, que a 2K está pensando em produzir um jogo de futebol. Eles já estão muito populares no meio, já fazem jogos de esportes, de esportes inclusive muito conceituados, como o próprio NBA e também o WWE. Então pra muitas pessoas só falta de fato de o que fazer um jogo de futebol pra deixar os públicos de futebol, e pelo menos desse nicho esportivo, ainda mais alegres. E quem acompanha aqui sabe que não é de hoje, que tem esse rumor na internet, que a 2K estaria produzindo um jogo de futebol. E agora com a disponibilização do nome FIFA. Aí, soltinho no mercado, diria pra vocês que seria um momento perfeito, né, cara? Eles se aliarem à maior entidade governamental do futebol mundial, e produzirem um jogo de futebol pra chegar abalando tudo, né, cara? Sim, com certeza. E simplesmente esse rumor tem tomado conta da internet nesses últimos tempos. E hoje, cara, vem uma página gigantesca, gringa, que veio confirmar essa informação, tá, cara? Eles não deixaram ainda a fonte, a veracidade dessa informação, por isso que eu não vou confirmar, não vou botar o meu na reta, tá, rapaziada? Eu vou passar a informação pra vocês, e vamos aguardando os próximos capítulos, né? Porque a cada dia que passa, esse rumor vem ainda mais força, né, cara? E eu diria pra vocês que só falta, de fato, o anúncio oficial. Mas a página Mooplay Inc. postou a seguinte frase, o seguinte post no seu Twitter. A 2K garantiu a licença oficial da FIFA para criar o próximo videogame FIFA. A parceria está confirmada, e a 2K estará desenvolvendo uma nova série de jogos de futebol. E ainda, meu amigo, mais abaixo, soltou uma informação ainda mais bombástica. FIFA 2K25 está previsto para ser lançado ainda este ano, 2024, bem a tempo para a Copa do Mundo e FIFA 2K26. Prepare-se para a FIFA 2K25. Meu amigo, essa informação com certeza é uma bomba. Isso viralizou tanto que muitas outras páginas enormes começaram a compartilhar essa informação como certa. Cara, realmente, eu espero muito que eles estejam certos, e que esse FIFA 2K25 saia ainda este ano. Que com certeza, quando este ano se acontecer, vai parar a internet mundial. Porque é um jogo aguardado por mais de 10 anos. E vendo a 2K se aliando junto à maior empresa, a maior entidade do futebol mundial, que é a FIFA, e lançando um jogo de futebol, cara, com certeza vai ser sensacional. Por quê? Porque muitas pessoas estão em dúvida como é que funcionaria o licenciamento deste jogo de futebol, né, cara? E creio eu que eles iriam focar principalmente na produção do próximo jogo da próxima Copa do Mundo, né, cara? Que rolará aí nos próximos dois anos. A Copa do Mundo de 2026. Já que a FIFA, como vocês sabem, consegue dar direito fácil à licença de todas as equipes, né, cara? De todas as equipes não, de todas as seleções, como a seleção brasileira, a seleção argentina, tanto que a gente nunca viu alguma seleção genérica no FIFA, né, rapaziada? Porque a FIFA consegue fácil direito de todas essas equipes. Então, produzir um jogo de futebol para dedicado à Copa do Mundo não seria problema. É claro, todos os seus torneios, como o Mundial de Clubes, a própria Copa do Mundo, o grande questionamento fica para quanto à presença das equipes, né, rapaziada? Das equipes, porque vale ressaltar que a EA Sports ainda tem exclusividade com as maiores ligas do mundo do futebol, como a Premier League, a La Liga, a Bundesliga pelos próximos longos anos. Então, não preciso nem falar para vocês que, assim como a Konami, a 2K também não poderia utilizar a licença dessas ligas no jogo. Então, teria que ser tudo genérico. Isso aí realmente é algo que é certo, né, cara? Já que eles têm contrato de exclusividade com a EA Sports. Então, pelo menos quanto a isso, eu diria para vocês que sairiam perdendo muito. Por isso que eu não acredito em um lançamento já nesse ano de 2024. Mas isso é só opinião mesmo, né, rapaziada? O que temos de informação e rumor foi o que foi passado por essa página que eu acabei de mostrar para vocês. Mas eu realmente acho que está um pouco em cima. Tudo bem que é uma empresa muito maior. Ao eu comparar no vídeo passado com a Strikers, eu cometi um grande erro, né, cara? Porque a 2K é uma empresa muito maior e, com certeza, poderia produzir um jogo de futebol em muito menos tempo do que a Strikers. Que está aí há três anos, pelo menos, desenvolvendo o FL e até hoje nada dele ser lançado. A 2K, com certeza, é uma empresa multibilionária que tem muito mais funcionários, muito mais recursos tecnológicos. E conseguia, sem dúvida nenhuma, produzir em um, dois anos um jogo de futebol revolucionário. Mas você acreditar nisso e já pensou, a 2K vem simplesmente anunciando do nada. Um FIFA 2K25, cara, com certeza, pararia o mundo, não só do futebol, mas o mundo dos games, né, cara? Como uma bomba de um grande jogo de futebol, enfim. Coisa que não temos nos últimos tempos, né, cara? Tudo bem que vai sair o FL, vai sair o outro jogo também, que é o Goals. Mas eu tenho certeza que ainda não está botando tanta expectativa. Para mim, serão jogos divertidos. Mas, para mim, não serão jogos que terão recursos suficientes para conseguir bater de frente com o EAFC. Mas se a 2K anunciar nos próximos dias um novo FIFA, com certeza, teremos um rival à altura do jogo da EA Sports, que vai incomodar eles um pouquinho, isso eu tenho certeza, né, cara? Mas aí, rapaziada, o que você pensa desse anúncio oficial que essa página publicou? Você bota fé? Você acha, sim, que teremos ainda esse ano o FIFA 2K25? Meu amigo, eu estou muito esperançoso e entusiasmado com essa possibilidade, hein, cara? Eu quero saber de vocês. Deixe aqui nos comentários o que você pensa de tudo isso. Eu ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like aí para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve aqui no canal para não perder absolutamente nada, tá, cara? Desde o que for sair nos próximos dias, qualquer atualização sobre esse novo FIFA, eu trago para vocês no momento exato. Eu ficando por aqui, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e falou! Até a próxima e falou!